Opa! The 2023 World Clash Pro Bikini Champion. A loira do sul aqui em primeiro. E olha aí, rapaziada, em toda essa batalha aí, Edok ali no aguardo, ele acabou sendo nomeado o campeão da noite, rapaziada. Fala aí, marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. Vídeo dessa noite. Meu mano, fica até o final que vai valer a pena, moleque. A luta do Rei Fizik foi épica, mano. Não sei se eu vou tomar strike, se vai dar ruim esse vídeo. E vamos tirar do ar. Mas o negócio foi épico essa luta, mano. Fica até o final. Fica até o final que vale a pena. Mas antes, se você tá precisando de suplementação, me dá aquela força, cola lá na madrugão, que lá você encontra os melhores produtos no melhor preço do mercado. E usando o meu cupom N, você ainda tem aquele descontão exclusivo link que tá na descrição, rapaziada. E antes aí da gente falar diretamente da luta que teve aí do pobre louco contra o Rei Fizik, que foi aí uma comédia, uma pura comédia. Vamos falar aí de nossos brasileiros que ganharam a vaga pro Olímpia nessa tarde. Vamos começar falando de Isa Pecinha. Ela já tem a sua vaga vitalícia na biquíni, mas ela foi lá e venceu mais um campeonato nos Estados Unidos, rapaziada. Olha lá. The 2023 World Clash Pro Biquíni Champion, Isa Pecine. Mais um título aí pra nossa brasileiríssima. E falando de Loira do Sul, ela vinha batendo na trave em diversos campeonatos, sempre ali entre as tops do evento, mas dessa vez não teve jeito. Ela levou a melhora. Ela subiu no Sin City Showdown lá nos Estados Unidos, um show da Muscle Contest, e acabou levando a melhor no evento, rapaziada. Inclusive, olha aqui ela aí como campeã. Inclusive, rapaziada, tivemos três brasileiras aí nesse top 5, ó. A Loira do Sul aqui em primeiro. Eu acredito, ó, a Andrea Renko, que é venezuelana em segundo. Terceiro lugar, Mariana Brasileira. Em quarto lugar, Jéssica Basso, também brasileira. E em quinto lugar, Ereua. É isso aí. Parabéns pra Loira do Sul. Com certeza ela vai fazer barulho lá no Olímpia desse ano. E vamos pra próxima notícia aí, que também mais um brasileiro conseguiu a vaga pesadíssima, rapaziada. Olha aí, meus manos. Edoque subiu agora há pouquinho. Foi na disputa ali do top 3, né? Olha o top 3 aí, a disputa. Ele, esse cara aqui, se eu não me engano, ele ganhou lá nos Estados Unidos dia desse, se eu não me engano. Eu acho que ele que levou a melhor naquele show que o... Que o... O que ele levou a melhor contra o Logan Franklin, inclusive, eu não sei. Se eu não me engano, foi esse cara aqui que tava por lá, ó. Tony Duong. E aqui tivemos o Gabriel Aguirre também aí na disputa. Edoque ficou no centro. Dominou ali o confronto. Edoque vem numa evolução sinistra junto ao Pacho. Mano, cabuloso, cara. Parece... A gente não consegue ver muito detalhe aqui no vídeo, né? Mas parece que Edoque chegou renovado muito bem. A gente não consegue ver se ele realmente tava muito condicionado, mas com certeza devia estar pelas imagens aqui. A gente vê que ele tá mais condicionado que os seus adversários. Cabuloso. Mais volumoso. Olha o volume dele perto dos adversários. Brabo demais, galera. Brabo demais. E olha aí, rapaziada. Em toda essa batalha aí, Edoque ali no aguardo, ele acabou sendo nomeado o campeão da noite, rapaziada. Olha ele emocionado aí. Bonito demais. Edoque que vem batalhando aí há anos, rapaziada. Há anos. Teve sua lesão aí no ano passado. Voltou com tudo. Bateu aí cabeça no último campeonato. E dessa vez aí chegou pra vencer. Sinistro. Sinistro. Edoque é mais um brasileiro aí. Uma. O Olimpia. Brabo demais. Mais um brasileiro na Classic Physique, hein, meus manos. Merecedor o Edoque, hein. Esse daí merece. Olha lá. Bonito de se ver. A emoção dele. Brion Ansley ali. Cumprimentando o cara. Brabo demais, hein, Edoque. Talvez vai encontrar o Brion aí no palco, hein. Não sei se o Brion vai mesmo pra 2N12. Se volta pra Classic. Olha aí a emoção dele com a esposa dele. A esposa dele que também tá sempre lado a lado com o cara. Brabo demais. Parabéns aí ao nosso brasileiríssimo Edoque, rapaziada. Eu dei uma passada aqui no Instagram do Pacho pra ver se ele tinha visto alguma coisa. Mas até agora ele não postou nada, rapaziada. Mas é isso daí. Se amanhã o Pacho falar alguma coisa, eu trago aqui pro canal Pacho aí que tava cuidando de Edoque. Brabo demais. Parabéns pra dupla. E vamos agora pra luta. Pobre louco contra a Reifizique. Segura que foi comédia, meu mano. É isso aí, rapaziada. Vamos começar aí e ver os meninos. Olha lá, começou. Esses caras não sabem lutar, não. Olha aí. Pobre louco tá meio assustado, hein. Olha. Dando umas no pé da orelha. O pobre louco tá indo pra cima, mano. Meu Deus, quem será que ganha isso aí, velho? Parece que os caras tão trocando, meu irmão, hein. É real. Mas esses caras são tortos, hein. Olha, olha, olha. Eles não vão aguentar. No segundo ringue já vão tá morto. Pobre louco zoando. Ali já tão sem força, já, mano. Já tão sem força. Olha. Ixi. Opa. Não vai durar dois rounds essa luta, velho. Já tá assustado, mano. Meu Deus, velho. Mano, achei que o Refisic ia ganhar, velho. Essa porra, hein. Só os petardos, mano. Os pombos sem asa. Olha, olha, olha. Já tomou outra. Olha, olha, olha. Acabou. Mano, nos virou um round, velho. Não durou um round. Mano, não durou um round o bagulho, velho. O bagulho não durou um round, mano. Foi petardo atrás de petardo. Pombos sem asa. Pombos sem asa. Soco atrás de soco no pé da orelha, mano. O juiz já falou a cala. Mas também, mano. Vamos falar real aqui também nessa bagaça, velho. O cara tava 13 quilos a mais que o outro, mano. Não tem como, velho. Isso aí não tem que acontecer, não. Sacanagem, velho. Sacanagem. Meu Deus, velho. Meu Deus. Que que vamos falar disso, rapaziada? Mais feio que bater na mãe essa luta aí. Boa, rapaziada. Foi isso aí. Fazer o quê? Cuida que segue, né? Mano, o Riffuzinho tomou uma soma. É, meus manos. Essa aí foi uma comédia, mano. Não durou nada a luta, velho. Não durou nada. Mas se você aí chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, aquele comentário pesado. O que você achou de tudo isso? Te vejo no próximo vídeo amanhã. Um grande abraço. Tamo junto, rapaziada.